E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Eu pedi 5 mil likes no último vídeo e vocês bateram muito mais do que isso E aqui você sabe o que significa bater a meta de likes Vocês ganharam um gift card de 100 reais rapaziada É isso mesmo, agradecendo a Google e a Supercell que deram os gift cards pra dar pra vocês E é o seguinte, neste vídeo tem um gift card dividido em dois pedaços É isso mesmo, eu pego o código inteiro do gift card, divido ao meio E cada pedaço vai estar em um pedaço do vídeo aleatório Então assiste o vídeo até o final pra poder juntar os códigos, os dois códigos E montar um código de gift card pra você poder resgatar o seu prêmio de 100 reais E galera, vocês já sabem, aqui além disso, quem sabe eu dou uma sorte pra você ganhar carta lendária Como essa rapaziada aqui, que tá aparecendo aqui, que deram like no vídeo Ganharam carta lendária, ganharam baú lendária Então não vacila, aproveita essa sorte Tô desejando toda a sorte do mundo pra você ganhar carta lendária Então desce o like aí, senta o dedo no like E meta de 5 mil likes pra eu continuar dando os gift cards Então, já deixou o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo É isso aí rapaziada, voltamos e agora estamos aqui na minha conta principal rapaziada Bom, vamos lá, a gente tem alguns baúzinhos pra abrir aí Quero ganhar uma carta lendária hoje Eu não sei não, mas eu tô sentindo que eu vou ganhar carta lendária Até porque, acho que não tem outro jeito Eu vou ganhar carta lendária Bom, mas é isso aí rapaziada, vocês vão ganhar carta lendária comigo Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem pra poder ganhar essa carta lendária E vamos gastar umas geminhas aí, já adianto pra vocês rapaziada Bom, e tá valendo, tá valendo Em algum pedaço do vídeo tem um código do gift card Então, deixa o seu like, a meta de 5 mil likes E bora aí encontrar esse gift card Mas antes, vamos gastar umas geminhas e ganhar uma carta lendária rapaziada Vamos lá, primeiro aqui vamos abrir essa aqui, ó Missões pra ver o que apareceu Porque falta muito pouco pra eu conseguir o baú super mágico nessa conta Vamos lá Ó, falta 20 e agora eu vou ganhar 5 desse baú grátis rapaziada Então, tá cada vez mais próximo Abrindo aqui um baú grátis E foguetão Boa, boa Foguetão foi bom demais, né rapaziada Adoro esse foguetão Tá zica da balada, mano Vamos lá, vamos lá Vamos abrir mais alguma coisa, ó 2, 8, 5 Falta 15 pra abrir o meu baú Não é super mágico, é mágico rapaziada Bom, vamos lá Vamos aqui, ó Abra baús, 10 baús Cara, acho que essa daqui a gente completa hoje E consegue abrir esse baú mágico Vamos ver, vamos ver Bom, beleza Aqui a gente já conseguiu Vamos até mudar aqui, ó A nossa amiga Nossa missão aqui, né rapaziada Pra vir mais um Peça cartas ao seu clã 3 vezes Beleza Então tá valendo, tá valendo Vamos ver se tá pra pedir Ainda não dá, ainda não dá Falando nisso, rapaziada Vem pra cá Vem pro Omega Squadron, rapaziada Você que não sabe ainda O Omega tá muito bem E obrigado Olha isso, rapaziada Nós mostramos aqui, ó Um pouco atrás Nós estávamos em quinto Já estamos em terceiro No Brasil E muito próximo aí da parte de cima Tá muito top Vem você também para o Omega Mandar um salve aqui rapidinho Pra todo mundo do clã Omega Squadron Pro Sub-20 Pro Batman Pro Aleph Pro Dudu Pro Swat Pra todo mundo que tá chegando muito junto aí E mandar um salve especial aí pro Edu Georges E também Pro Dione Rapaziada Valeu aí, brigadão Tamo junto É, família Omega, mano Tamo junto aí Vamos que vamos É nóis E bom Vamos lá Vamos continuar a zoeira Vamos abrir agora este baú De prata Vamos lá 76 de ouro Mais mosqueteira Mais arqueiras Beleza Arqueirinha é grana Não, não é grana não Não foi Não chegou a ser grana Abra os baús Tá quase completando Acho que a gente vai abrir um baú mágico daqui a pouco Vamos abrir esse baú de ouro aqui Que é o nono baú que a gente vai abrir 261 de ouro Mais barril De esqueletos Quase completando ali pra ir pro nível 10 ali Morcegos Gangue de goblins que já tem o nível máximo aí E cabana de bárbaros Beleza Tá valendo E vamos que vamos Ó Nove baús já abrimos Hein rapaziada Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui não tem baú do clã Eu tô fazendo um grande desafio Com um deck aqui Cinco barrons Tô testando Não vou nem mostrar o deck pra vocês Pra não estragar A surprise A surprise Beleza Vamos lá Vamos aqui ó Olha o que apareceu rapaziada Apareceu aqui pra mim A oferta do gigante Eu tô alucinado Pra poder mostrar o gigante Num nível maior rapaziada Então vamos comprar aí Eu tô com o nível O gigante hoje Ah esse deck não é o que eu tô utilizando Então tá valendo Eu tô com o deck aqui Eu tô com o gigante na verdade No nível 9 Eu tô doido pra passar ele pro nível 10 Porque mano Minhas cartas raras estão muito fracas Então Bora passar ele pro nível 10 né mano E é claro A gente não vai deixar de abrir Um baú lendário rapaziada Um baú lendário Aqui pra gente abrir Que claro Vai ter que ter muita sorte aí Pra vir uma carta muito boa Mano Vamos primeiro aqui Recolher esses 600 de ouro Por 20 geminhas Foi Ah Servos aqui já tá no máximo Não preciso comprar Ah Cabana de bárbaros Mil Vamos lá Vamos gastar aqui Vamos gastar uma graninha Relâmpago Uma aqui por mil Vamos comprar também Que se dane Vamos comprar tudo Duas Dois guardas ali Por dois mil Cara Vamos gastar também Vai Que se dane mano Vamos comprar tudo aqui Mano Vamos comprar tudo Eu só não comprei a horda Porque não tem sentido né Mas vamos lá Bora lá Vamos abrir agora O baú lendário Rapaziada Baú lendário Ou os baús Do gigante Vamos abrir o baú do gigante Pra poder abrir o baú supermágico Antes Vamos lá Baú gigante aqui Com a promoção do gigante 520 gemas Pra já Foi Vamos lá Vamos ver o que vem 860 de ouro Mais Barril de esqueletos Agora sim Passando para o nível 10 Vamos lá Agora mais uma Carta espelho É Tá valendo Espírito de gelo 212 espíritos de gelo Olha isso E agora É Foi grana Isso aí foi mil de ouro De ouro E agora vamos agora Para o gigante Vamos ver o que vem de gigante Mano Vai vir muito gigante Se Deus quiser Vamos lá Vamos lá gigante Bônus Super bônus Mega bônus 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 máximo 85 gigantes Já conseguindo botar nosso gigante Para o nível 10 Mano Boa mano Gigante nível 10 Molecote E completando com isso A missão De abra os baús Com isso é óbvio A gente vai abrir aqui Mais um baú E agora é o baú Mágico Mano Vamos coletar aqui a recompensa E com isso Abre o baú Mágico Mano Príncipe das trevas Tá bom Tá bom E aí vai completar ali E a gente vai abrir agora O baú mágico Para vocês Vamos lá Abrindo vários baús aqui hoje 1200 de ouro Mais Golem de gelo Cura Três mosqueteiras Tá bom Relâmpago Que eu comprei um agora Pouco também Vamos lá Máquina voadora 12 Tá bom Tá bom E penúltima carta aqui Flechas Não vai vir lendária Flechas já estava Com carta suficiente Vai ir para o nível máximo E a última carta Espelho Que pelo amor de Deus Não precisava ser espelho Essa aqui Mas beleza Tá valendo Vamos lá Agora vem um baúzinho de ouro Muito mais ou menos ali E agora vamos abrir aqui O baú gigante E depois tem baú lendário Mais dois baús gigantes Vamos lá Mais um baú gigante Foi 860 Fúria Espírito de fogo Flechas Que já estava no máximo ali E agora o nosso gigantão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo 85 gigantes Mano Boa moleque Muito bom Muito bom E vamos agora para o último baú gigante Dessa rodada de hoje Mano Que tá top Mano Tá top Conseguimos subir nosso gigante Vamos ganhar uma carta lendária ainda Cara Da hora Bruxa Mais três aqui Barril de esqueletos 228 Barril de esqueletos Mano Agora vem gigante Lenta Mentira Mentira Ah não Mentira Não 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 Mentira Lendária Mano Vai vir lendária Mano Bônus máximo Até o gato saiu correndo aqui Até o gato saiu correndo aqui Mano Você é louco Que doideira é essa Mano Você é louco Bônus máximo de gigante E vem lendária No baú gigante Mano Cara Duas lendárias nesse vídeo Sendo que uma Totalmente improvável No baú gigante Mano Vamos lá Vamos ver qual que é Essa carta lendária Eu queria Eu queria Bruxa sombria Vai passar para o nível Nível 3 Se não me engano É isso mesmo Vamos lá Vamos torcer Torce 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 muito Torce muito Carta lendária Boa 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 Vai Vai Vamos Vamos Bandida 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 Boa também Uma ótima carta E estava no nível 2 ainda Agora faltam só mais duas para a bandida Beleza Está valendo Não vou reclamar Porque bandida É muito melhor que spark Do que lava Hald Quem sabe Bandida Muito top Bandida Muito top Olha como eu estou falando Eu dou muita sorte Molecote Deixa Deixa o seu like aqui embaixo Olha o que eu ganhei ali Eu ganhei lendária no baú Gigante Então cara Não vacila Deixa Deixa o seu like Deixa o seu like aqui embaixo Para você poder ganhar também um gift card E é claro Ganhar a carta lendária que você quer Deixa o seu like E comenta aí embaixo Se você ganhou carta lendária hoje Beleza Então é isso Vamos lá Vamos para abrir mais uma Mais um baú aí Que agora vem mais uma lendária Ganhamos a bandida E agora vamos ganhar outra carta lendária Vamos lá Nossa Deu até uma Uma acelerada aqui irmão Vamos lá Vamos abrir a carta lendária aqui O baú lendário Para vir uma carta lendária E a gente saber aí qual vai ser Vamos torcer muito Para ser a bruxa sombria mano Mas está valendo O que vai vir aí está ótimo né Vamos lá Baú lendário Agora Para já rapaziada Foi Um, dois, três e Já Nossa mano Vamos torcer mano Vamos torcer molecote Vamos torcer moleque Vamos torcer Mineiro Mineiro é muito bom também mano Mineiro é uma carta muito boa Top demais Está no nível três Mas imagina passar ele para o nível quatro Está valendo É um mineiro a mais Para a gente poder Colecionar aí E tentar chegar ao nível quatro Mano Seria muito bom né Botar ele para o nível quatro Então está valendo demais Cara Está valendo demais Cara Se você gostou dessas aberturas De baú Das cartas lendárias Da carta lendária Num baú gigante Cara Eu estou com uma sorte A segunda que eu ganho aí Acho que em dois meses Em um mês Em baú gigante Cara Então Já deixa o seu like aí mano Estoura o seu like A meta é de cinco mil likes Para ganhar gift card E também Dar aquela sortinha De quem sabe você deixar o like E ganhar uma carta lendária Assim como eu ganhei hoje Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Temos um mineiro aqui E foi top Adquirido É nóis Duas cartas lendárias Neste vídeo Rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Um abraço Gift card estava aqui Em algum lugar Fui E ativar o sininho